Uma viúva conseguiu no Superior Tribunal de Justiça o direito de contestar uma investigação de paternidade. A repórter Gabriela Faria tem os detalhes. O direito foi reconhecido pela quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. O caso chegou ao STJ em recurso da viúva, depois que o Tribunal de Justiça de Goiás decidiu que o direito de participar da ação de paternidade pós-morte recai somente sobre os herdeiros falecidos. Por isso, foi considerado que a viúva não deveria participar do processo, já que não é herdeira, mas dona de metade do patrimônio. No STJ, a viúva defendeu que a investigação de paternidade teria relevância na partilha de bens. A ministra Isabel Galotti lembrou que o Código Civil estabelece que qualquer pessoa com interesse justo em uma causa pode contestar a ação.